Meu nome é Alexandra, sou do Recife. Então, eu passei por muitas dificuldades. Então, aos 9 anos eu tive um acidente, um tanque caiu na minha cabeça, ficou aquela coisa horrível, feio. Então os médicos diziam para meus pais que eu não ia sobreviver. E hoje eu sou um milagre de Deus. Hoje eu tenho minha família, sou feliz. E é isso, viver a vida, que a vida é bela para se viver. Então quem está passando por um momento difícil, sobre acidente ou em cadeira de roda, que diz que não tem mais solução para a vida, Deus é a solução, Deus é a esperança. Então, viva a vida! Essa é a minha linda família que Deus me deu.